Música Desde criança eu nunca havia cortado mais do que as pontas do meu cabelo Então eu posso dizer que eu passei muito tempo com o cabelo longo E é por isso que eu tô aqui pra gente fazer uma comparação entre o cabelo longo e o cabelo curto E conversar sobre as vantagens e desvantagens, prós e contras, pontos positivos e pontos negativos do cabelo mais curto Então continue assistindo esse vídeo É claro que é importante ressaltar que cada pessoa vai ter sua própria experiência Então eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência E faz mais ou menos um mês que cortei meu cabelo Então vamos ver o que eu achei até agora O primeiro ponto positivo que eu percebi do meu cabelo curto em relação ao cabelo longo Que é uma coisa até bem óbvia É a economia Sim, obviamente com o seu cabelo mais curto você vai economizar mais produto Principalmente creme de pentear, óleos, condicionador, coisas desse tipo Com o meu cabelo longo eu tinha que gastar bastante produto Era tipo uns dois potes de creme por mês, às vezes até mais Não preciso de tanta quantidade quanto eu usava antes Então pra mim isso é uma vantagem bem grande O segundo ponto positivo é a facilidade, a agilidade e a praticidade que o cabelo curto te dá Porque em comparação com o cabelo longo, cuidar do cabelo curto é até mais rápido e mais simples também Na finalização, por exemplo, eu percebi uma grande diferença Porque com o cabelo longo eu não passava menos de uma hora Já com o cabelo curto eu consigo finalizar ele em 30 minutos Sim, gente, 30 minutos Além do mais, é bem mais fácil desembarassar o cabelo curto Já que eu consigo chegar até as pontas com o cabelo longo eu não conseguia Pra fazer alguns penteados é bem mais rápido também Nossa, esse é um ponto muito positivo Outro ponto importante que eu prestei atenção Que dependendo da pessoa pode ser uma vantagem ou uma desvantagem É o fato de que o cabelo fica mais volumoso Principalmente cabelos ondulados, cacheados e crispos Com certeza em comparação ao cabelo mais longo O cabelo mais curto fica bem mais volumoso E sinceramente isso não é uma coisa que me incomoda muito Mas é claro, se você for uma pessoa que não gosta muito de volume Talvez isso seja um ponto negativo pra você Com certeza uma outra vantagem que eu realmente precisava É que em comparação com o cabelo longo Meu cabelo curto não fica preso nas coisas Sério Com o cabelo longo, por qualquer lugar que eu passava Se eu encostava em uma cadeira, meu cabelo ficava preso na cadeira Quando eu passava por uma porta, a possibilidade do meu cabelo ficar preso eram grandes Ele sempre prendia Gente, sério Às vezes eu machucava bastante E uma outra vantagem que eu gostei bastante em comparação ao cabelo longo Lembrando que isso daqui é a minha experiência e a minha opinião Percebi que, pelo menos em mim, o cabelo curto ele valoriza mais alguns penteados Como, por exemplo, o rabo de cavalo Do que o cabelo longo Porque o que aconteceu quando tinha o cabelo longo? O rabo de cavalo ele só poderia ser visto pelas pessoas que estavam atrás de mim Quem estava na minha frente não ia conseguir ver bem o rabo de cavalo Já com o cabelo curto, todas as pessoas que estão atrás de mim Quantas pessoas que estão na minha frente podem ver Então os penteados mais simples, eles são bem mais valorizados Como a gente tem um doce, a gente também tem que ter um marco, não é? Então vamos lá pelos pontos negativos de ter um cabelo mais curto Apesar de eu ter dito que o cabelo curto valoriza mais alguns penteados em comparação ao cabelo longo Existem penteados que ficam melhores em cabelo longo Mas isso aqui já é uma coisa normal, é uma coisa natural e tá tudo bem Tem penteados que vão valorizar mais cada tipo de cabelo Também tem aqueles penteados que são mais fáceis pra determinados tipos de cabelo Como por exemplo, o coque Com certeza foi o primeiro ponto negativo que eu percebi Porque eu sou uma pessoa que eu amo usar coque Com o cabelo curto, eu preciso sempre amarrar com uma xuxinha ou com alguma outra coisa Porque não dá mais pra prender o coque com o próprio cabelo Então pra onde eu for eu tenho que levar uma xuxinha ou qualquer outra coisa pra poder prender Um outro ponto negativo que eu percebi, e eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso Não sei se isso acontece só comigo Enquanto eu estava lavando meu cabelo, principalmente quando eu estava aplicando o condicionador Eu acabei arranhando meu pescoço E condicionador a gente só aplica nas pontas do cabelo, né? No comprimento e não na raiz Então eu literalmente fazia isso e tipo, não me arranhava nem nada do tipo Já com o meu cabelo curto, as pontas, o comprimento dele é isso aqui E fica bem aqui perto da minha nuca Ao fazer esse movimento aqui, de vez em quando eu acabo arranhando aqui meu pescoço, minha nuca Isso é uma coisa chatinha, não é uma dor tão grande É claro que dependendo do tamanho da sua unha, minhas unhas não são muito grandes Mas mesmo assim fica ardendo um pouquinho, então pra mim isso é uma desvantagem Uma outra desvantagem em comparação ao cabelo longo É que eu percebi que eu preciso dar uma maior atenção aos cachos do meu cabelo Sim, cuidar do cabelo curto é mais simples, é mais fácil, é mais rápido Porém, eu percebi na minha opinião que quando eu tinha o cabelo longo Mesmo quando eu não finalizava ele, fazia uns cachos bem perfeitos, ficava uma coisa legal Já com o cabelo curto, infelizmente isso não acontece com tanta frequência Agora, por exemplo, os cachos não estão muito formados Não é que fica feio, mas como a gente tá comparando cabelo curto com cabelo longo O cabelo longo fica mais bonito Quer cuidado na hora de cortar esse cabelo, porque talvez ele fique mais curto do que você realmente deseja Então sempre deixe uns 3 ou 4 dedos a mais pra caso você precise dar uma arrumada em alguma coisa, tá bom?